Trabalho com jogos. Quando você descobriu a Full Sail, você já se imaginava produzindo jogos? Ou você ainda tinha alguma dúvida e falou, deixa eu ir lá para ver se vai dar certo? Eu sempre tive esse sonho, mas eu não acho que eu vou ter a habilidade de verdade para fazer isso até eu ver uma faixa mais longe da minha vida, que é, olha, vou no Full Sail e vai criar jogos para a sua vida. E eu, uau, essa é verdade. Eu tenho essa habilidade para realizar o meu sonho. Então, eu ligo a Full Sail essa noite, eu fui para a Full Sail. Eu morei na Califórnia, no outro lado do país dos Estados Unidos. Tem um caminhão, Califórnia até a Flórida, e 44 horas para dirigir. Eu sei isso, porque eu faço isso. Depois eu fui para lá, eu descobri os cursos do Full Sail, eu queria muito, eu assinhei os papéis, eu coloquei as minhas coisas no meu carro. E eu dirigi 44 horas para voar no Full Sail na Flórida. E ele muda a minha vida. Que dica que você pode dar sobre como fazer essa escolha? Quais são as habilidades que são importantes que um profissional tenha? Quais são as paixões que podem indicar que talvez uma carreira em games seja uma boa opção? Primeira coisa para falar, eu acho, é... Se você quer trabalhar com videogames, esses dias é mais fácil do 20 anos atrás, ou 40 anos atrás. Porque tem muitas coisas que você vai no Google, é download, Unity, programas por arte, ferramentas para design. E todos são grátis, então isso é muito legal. Para entrar trabalhando com jogos, na verdade você não precisa do Full Sail esses dias. Mas, Full Sail tem muitas coisas que eu acho que você tem melhor oportunidade para trabalhar com jogos. Uma coisa, eu falei, você vai receber sua graduação em quase dois anos. Outras universidades você precisa de quatro anos. Isso é importante porque no Full Sail você vai aprender as coisas que elas usam no mercado dos jogos agora. Então, com esses dois anos, você vai ter sua graduação e você vai saber todas as coisas que elas usam agora para criar jogos. Você é pronto para ir trabalhando com jogos nesse momento. Também, e eu acho isso mais importante da tecnologia, mais importante dessas ferramentas, Os professores do Full Sail trabalharam, trabalharam com jogos antes do Full Sail. Então, eles têm uma lista de contatos bem grande com pessoas que estão trabalhando com jogos agora. Quando você terminar sua graduação, vai continuar a falar com suas professoras, porque elas têm conexões das pessoas que vão querer você trabalhando lá. Também, as pessoas nas suas aulas, elas também estão aqui para trabalhar com jogos. Quando você terminar, você vai para uma empresa, eles vão para outra empresa, e com o tempo, vocês vão trabalhando comigo, juntos. Você vai para outra empresa, ele vai talvez trabalhar por você. E no futuro, você vai trabalhar por ele. Então, esse network só vai crescer. E você só tem essa habilidade para criar esse network, por sua futura, como uma universidade mesmo do Full Sail. Então, isso, para mim, é do forte do Full Sail para ir trabalhando. Você pode ficar pronto para trabalhar com jogos, como outras universidades, ou se você praticar sozinho, além das universidades. Mas esse network, esses seus colegas, seus outros estudantes, esse, para mim, é do forte do Full Sail, porque esse você vai usar para sempre, quando você trabalha 10, 20 anos depois do Full Sail. Eu ainda, agora, uso as minhas conexões do Full Sail, minha carreira. E aí E aí Obrigado.